A equipe Rotanda Polícia Rodoviária Estadual de Colorado apreendeu mais de 25 mil reais em cigarros contrabandeados do Paraguai. Foi na noite de ontem, o veículo com placas de Londrina seguia de um moarama sentido Presidente Prudente no estado de São Paulo e estava carregado com 51 caixas fechadas de cigarro. Cada caixa contia 50 pacotes do produto. Segundo a Polícia Militar, o valor aproximado da mercadoria é de 25 mil reais. O condutor do veículo foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Maringá.